Amados irmãos, aquele que está nos dizendo eu te amo, é o mesmo que te diz nessa sexta-feira nada tema porque eu estou contigo, nada tema diz o Senhor, porque eu te chamo pelo teu nome, eu te conheço, eu sei quem tu és, se tiveres de atravessar água estarei contigo, se andares pelo fogo não te queimarás porque eu estou contigo, o Senhor te diz hoje, nada te consumirás, nem a água, nem o fogo, nem o vento, nem a fome, nem a peste, nem a miséria, porque Deus está contigo, queridos irmãos e irmãs olha para isso, veja isso, escuta isso e a palavra de Deus viva, de um Deus vivo que te diz e não temo, talvez você esteja passando por tribulações nessa sexta-feira, talvez você esteja sofrendo muito nessa sexta-feira, parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça nessa sexta-feira, parece que é tudo negativo nessa sexta-feira na sua vida e aí vem a palavra de Deus te dizer, não te preocupas, não tenha medo, eu sou o Senhor de todas as coisas, que faço todas as coisas, que resgato todas as coisas, que transformo todas as coisas, que mudo todas as coisas, sou eu e não um outro e eu estou contigo, eu caminho contigo nesse dia e eu te darei a graça, eu te darei a esperança, eu te darei a força, eu te darei a alegria, eu te darei a vitória, porque tu és preciosa aos meus olhos, porque eu sempre te amei e sempre Deus te amou, porque em você estiver nessa sexta-feira e como você estiver nessa sexta-feira, toma posse da palavra de Deus, Deus, essa palavra te diz agora, não tenhas medo, não tenha medo de nada, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador, diz o Senhor, e é Ele que nos salva, Ele que está nos salvando, Ele que está nos dando a nova vida, a nova esperança, é Ele, somente Ele, não há salvação em outro nome, não tem um socorro em outro, a não ser em Jesus Cristo, e é Ele que vem ao teu encontro hoje, então olhe para Ele, escute a sua voz, conheça os seus passos e saiba que o Senhor está contigo, é o Senhor que está contigo, e não tenhas medo, porque Ele é o Senhor que te resgata, Ele é o Senhor que te dá uma nova vida, e é o Senhor que não tem medo de dizer para você hoje, eu te amo, mesmo que ninguém tenha te amado, confie no amor de Deus, e mesmo se tenha pessoas que te amam, saiba que Deus ama muito mais, e vai te amar muito mais, porque eu estarei convosco todos os dias, eu gosto de lembrar isso, repito isso sempre, eu estarei convosco todos os dias até o fim, então nessa certa-feira Deus está contigo, nessa certa-feira Deus te levanta, nessa terça-feira Deus te dá graça, nessa terça-feira Deus te dá esperança, nessa terça-feira Deus te dá alegria, nessa terça-feira o Senhor, aliás não é terça-feira, terça-feira Deus está contigo, que Deus te dê sempre a graça, que Deus te dê sempre a luz, que Deus te dê sempre a força, que o Senhor esteja sempre contigo, que tu entendas, que o Senhor te diz, se tiver de atravessar água, estarei contigo como estive com o povo de Israel, quando atravessar o mar vermelho, tiver de caminhar no fogo, lá estarei contigo, e como diz o salmista, cai mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido de modo nenhum, porque Deus está contigo, quero orar por ti, por você que nos pede oração, por você que está sempre me mandando WhatsApp, mandando bilhete, mandando carta, pedindo oração, por você eu oro agora, Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão sempre me pedindo oração, nessa terça-feira Senhor, intercedo por eles, assim como Moisés Senhor, eu estou aqui para interceder, interceder por todas as pessoas que estão sofrendo nessa sexta-feira, todas as pessoas que estão padecendo, por todas as pessoas que estão desanimadas, por todas as pessoas que estão tristes Senhor, por essas pessoas que acabaram de receber Senhor, resultado de exames e não foi positivo Senhor, ficaram na preocupação, ficaram na angústia e na depressão, eu oro por elas agora, eu peço a tua luz e a tua força e a tua misericórdia para a vida delas, eu peço Senhor Jesus Cristo que no teu poder, que no teu amor, que na tua fitalidade Senhor Jesus Cristo, que na tua graça o Senhor possa vir ao encontro dessas pessoas, Jesus Cristo Filho de Deus vivo, pelo vosso santo nome, pelo vosso poder e pela vossa misericórdia, nos cure, nos liberte, nos abençoe, nos ajude, nos transforme, eu entrego nas vossas mãos agora, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Redentor, porque tu és o Salvador da nossa vida e nessa sexta-feira confiamos, confiamos em ti e colocamos a nossa confiança em ti, porque tu és o Senhor, que na nossa vida tem feito milagres Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família Senhor e nessa comunidade o Senhor tem feito milagre e nós somos testemunhos Senhor, eu mesmo sou testemunho vivo da tua misericórdia, por isso nessa sexta-feira eu entrego nas vossas mãos todos os que estão nas UTIs, todos os que estão Senhor prostado pelo peso do sofrimento, da angústia, da solidão, da depressão e do medo, eu coloco na vossa presença, porque eu sei que tu és o Redentor, porque tu és o Salvador, porque tu és o Deus que pode, meu Senhor e meu Deus, eu confio no teu Espírito, eu confio na vossa fidelidade e na vossa misericórdia, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, hoje de maneira toda especial, eu te peço que haja na nossa vida, na nossa família e nessa comunidade, nos curando, nos renovando, nos transformando, nos abençoando, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu entrego nas tuas mãos todas as pessoas que nesse momento ora comigo, para que a tua graça esteja na vida delas, que elas sejam renovadas, curadas, abençoadas, ungidas com o teu poder, com a tua bondade, meu Senhor e meu Deus, assim como o cego bastimeu, eu também grito, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós que vivemos nessa estrada e muitas vezes a estrada do sofrimento e da escuridão, nós te pedimos, resgata Senhor, resgata a nossa saúde, resgata a nossa esperança, resgata a nossa fé nesse dia e nos dê a vossa luz e a vossa força e que possamos estar sempre contigo, caminhando contigo e sendo renovado no teu nome e na tua misericórdia. Mais uma vez, outra vez, eu coloco nas tuas mãos todos os nossos irmãos desempregados, angustiados, depressivos, viciados, dependentes, Senhor, de tudo. Eu te peço que no teu amor infinito, venha ao nosso encontro nessa sexta-feira. Também coloque esse final de semana nas vossas mãos, para que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo o mal, de todo o poder das trevas, de todo o espírito de acidente, de violência, de má notícia, Senhor. Que possamos estar em paz, caminhar em paz e ficarmos em paz. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos um grande dia e um grande final de semana. O Senhor esteja contigo.